Capítulo 3. Observar sem avaliar. Observem! Há poucas coisas tão importantes, tão religiosas quanto isso. Pastor Frederick Buechner. Posso lidar com você me dizendo o que eu fiz ou deixei de fazer? E posso lidar com suas interpretações. Mas, por favor, não misture as duas coisas. Se você quer deixar qualquer assunto confuso, posso lhe dizer como fazer. Misture o que eu faço com a maneira que você reage a isso. Diga-me que você está decepcionada com as tarefas inacabadas que você vê. Mas me chamar de irresponsável não é um modo de me motivar. E me diga que fica magoada quando digo não às suas aproximações. Mas me chamar de um homem frígido não vai melhorar suas chances. Sim, posso lidar com você me dizendo o que fiz ou deixei de fazer. E posso lidar com suas interpretações. Mas, por favor, não misture as duas coisas. Marshall B. Rosenberg. O primeiro componente da CNV acarreta necessariamente separar observação de avaliação. Precisamos observar claramente, sem acrescentar nenhuma avaliação, o que vemos, ouvimos ou tocamos que afeta nossa sensação de bem-estar. As observações constituem um elemento importante da CNV, em que desejamos expressar clara e honestamente a outra pessoa como estamos. No entanto, ao combinarmos a observação com avaliação, diminuímos a probabilidade de que os outros ouçam a mensagem que desejamos lhes transmitir. Em vez disso, é provável que eles a escutem como crítica e, assim, resistam ao que dizemos. Quando combinamos observação com avaliação, as pessoas tendem a receber isso como crítica. A CNV não nos obriga a permanecermos completamente objetivos e a nos abstermos de avaliar. Ela apenas requer que mantenhamos a separação entre nossas observações e nossas avaliações. A CNV é uma linguagem dinâmica, que desestimula generalizadas estáticas. Ao contrário, as avaliações devem sempre se basear nas observações específicas de cada momento e contexto. O semanticista Wendell Johnson observou que criamos muitos problemas para nós mesmos ao usarmos uma linguagem estática para expressar ou captar uma realidade que está sempre mudando. Nossa linguagem é um instrumento imperfeito, criado por homens antigos e ignorantes. É uma linguagem animista, que nos convida a falar a respeito de estabilidade e constâncias, de semelhanças, normalidades e tipos, de transformações mágicas, curas rápidas, problemas simples e soluções definitivas. No entanto, o mundo que tentamos simbolizar com essa linguagem é um mundo de processos, mudanças, diferenças, dimensões, funções, relações, crescimentos, interações, desenvolvimento, aprendizado, abordagem, complexidade. E o desencontro entre este nosso mundo sempre em mutação e as formas relativamente estáticas de nossa linguagem é parte de nosso problema. Numa canção que ilustra a diferença entre avaliação e observação, minha colega Ruth Bebermeyer mostra o contraste entre linguagem estática e linguagem dinâmica. Nunca vi um homem preguiçoso. Já vi um homem que nunca corria enquanto eu observava. E já vi um homem que às vezes dormia entre o almoço e o jantar. E ficava em casa em dia de chuva. Mas ele não era preguiçoso. Antes que você me chame de louca, pense. Ele era preguiçoso ou apenas fazia coisas que rotulamos de preguiçosas? Nunca vi uma criança burra. Já vi criança que às vezes fazia coisas que eu não compreendia ou as fazia de um jeito que eu não planejara. Já vi criança que não conhecia as mesmas coisas que eu. Mas não era uma criança burra. Antes de chamá-la de burra, pense. Era uma criança burra ou apenas sabia coisas diferentes das que você sabia? Procurei quanto pude, mas nunca vi um cozinheiro. Já vi alguém que combinava ingredientes que depois comíamos. Uma pessoa que acendia o fogo e cuidava do fogão que cozinhava a carne. Vi todas essas coisas, mas não vi cozinheiro. Diga-me o que você vê. Você está vendo um cozinheiro ou alguém fazendo coisas que chamamos de cozinhar? O que alguns chamam de preguiçoso, outros chamam de cansado ou tranquilo. O que alguns de nós chamamos de burro, para outros, é apenas um saber diferente. Então, cheguei à conclusão de que evitaremos toda a confusão se não misturarmos o que podemos ver com o que é nossa opinião. E por isso mesmo, também quero dizer que sei que esta é apenas minha opinião. Embora os efeitos de rótulos negativos, como preguiçoso e burro, sejam mais evidentes, até um rótulo positivo ou aparentemente neutro, como cozinheiro, limita nossa percepção da totalidade do ser de outra pessoa. A forma mais elevada de inteligência humana. Certa vez, o filósofo indiano J. Krishnamurti disse que observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência humana. Quando li essa afirmação pela primeira vez, o pensamento que disparate passou por minha cabeça antes que eu percebesse que acabara de fazer uma avaliação. Para a maioria de nós, é difícil fazer observações que sejam isentas de julgamento, crítica ou outras formas de análise sobre as pessoas e seu comportamento. Adquiri aguda consciência dessa dificuldade quando trabalhei numa escola primária, onde eram frequentes as dificuldades de comunicação entre os professores e o diretor. A secretaria de ensino havia me pedido que os ajudasse a resolver o conflito. Eu deveria conversar primeiro com os professores e depois com estes e o diretor juntos. Iniciei a reunião perguntando aos professores, o que o diretor está fazendo que entre em conflito com as necessidades de vocês? A resposta foi rápida. Ele fala mais que a boca. Eu havia pedido uma observação, mas embora a expressão falar mais que a boca me desse informações de como aquele professor avaliava o diretor, ela não descrevia o que este dissera ou fizera, que levaram o professor a interpretar que ele falava mais que a boca. Quando assinalei isso, outro professor disse, sei o que ele quer dizer. O diretor fala demais. Em vez de uma observação clara do comportamento do diretor, era mais uma vez uma avaliação de quanto o diretor falava. Um terceiro professor então declarou, ele acha que é o único capaz de dizer algo que vale a pena. Expliquei que inferir o que outra pessoa pensa não é a mesma coisa que observar seu comportamento. Por fim. Por fim, um quarto professor arriscou. Ele quer sempre ser o centro das atenções. Quando apontei que aquilo também era uma inferência do que outra pessoa está querendo, dois professores disseram em coro, bem, sua pergunta é muito difícil de responder. Mais tarde, trabalhamos juntos para criar uma lista que identificasse comportamentos específicos do diretor que os incomodavam e nos asseguramos de que essa lista estivesse isenta de avaliações. Por exemplo, o diretor costumava contar histórias de sua infância e suas experiências de guerra durante as reuniões com os docentes. Como resultado, as reuniões às vezes demoravam 20 minutos além da conta. Quando perguntei se já tinham comunicado seu aborrecimento ao diretor, responderam que haviam tentado, mas que o fizeram apenas com comentários de caráter avaliador. Nunca tinham feito nenhuma referência a comportamentos específicos. O hábito de contar histórias, por exemplo, e concordaram em trazê-los à baila quando nos reuníssemos todos. Quase tão logo começou a reunião geral, entendido o que os professores falavam. Não importando o que estivesse sendo discutido, o diretor sempre dizia e isso me lembra de quando e iniciava uma história sobre a infância ou a guerra. Esperei que os professores expressassem seu mal-estar com o comportamento do diretor. Entretanto, em vez de comunicação não violenta, eles aplicaram condenação não verbal. Alguns reviraram os olhos, outros bocejaram ostensivamente, outro ficou olhando o relógio. Aguentei essa situação penosa até que finalmente perguntei Alguém vai dizer alguma coisa? Seguiu-se um silêncio constrangido. O professor que havia se pronunciado primeiro em nossa reunião anterior criou coragem. Olhou direto para o diretor e disse Ed, você fala mais que a boca. Como mostra essa história, nem sempre é fácil nos livrarmos dos velhos hábitos e dominarmos a capacidade de separar a observação da avaliação. Os professores acabaram conseguindo esclarecer para o diretor os atos específicos que os aborreciam. O diretor escutou de boa vontade e então disparou. Por que nenhum de vocês me disse isso antes? Reconheceu ter consciência do hábito de contar histórias e em seguida começou a contar uma a respeito. Eu o interrompi, observando, com bom humor, que ele estava fazendo aquilo de novo. Terminamos nossa reunião desenvolvendo maneiras pelas quais os professores poderiam gentilmente fazer o diretor saber quando suas histórias não estavam sendo apreciadas. Distinguindo observações de avaliações. A tabela a seguir distingue observações isentas de avaliações daquelas que têm avaliações associadas. Comunicação. Exemplo de observação com avaliação associada. Exemplo de observação isenta de avaliação. Usar o verbo ser que a pessoa que avalia aceita a responsabilidade pela avaliação. Vejo você dar para outros dinheiro do almoço. Acho que está sendo generoso demais. 2. Usar verbos de conotação avaliativa. João vive deixando as coisas para depois. João estuda na véspera das provas. 3. Implicar que as inferências de uma pessoa sobre os pensamentos, sentimentos, intenções ou desejos de outra são as únicas possíveis. O trabalho dela não será aceito. O trabalho dela foi aceito. Ou ele disse que o trabalho não será aceito. 4. Confundir previsão com certeza. Se você não fizer refeições balanceadas, sua saúde ficará prejudicada. Se você não fizer refeições balanceadas, temo que sua saúde fique prejudicada. 5. Não ser específico a respeito das pessoas a quem se refere. Os estrangeiros não cuidam da própria casa. Aquela família estrangeira da outra quadra não limpou a calçada. 6. Usar palavras que denotam habilidade sem indicar que se está fazendo uma avaliação. Zequinha é péssimo jogador de futebol. Nas últimas partidas, Zequinha não marcou nenhum gol. 7. Usar advérbios e adjetivos de maneiras que não indicam que se está fazendo uma avaliação. Carlos é feio. A aparência de Carlos não me atrai. Note-se que as palavras sempre, nunca, jamais, etc., expressam observações quando usadas das seguintes maneiras. Sempre que vi Ricardo ao telefone, ele falou pelo menos meia hora. Não consigo me lembrar de você jamais ter escrito para mim. Às vezes, tais palavras são usadas como exagero de linguagem caso em que se associam avaliações às observações. Você está sempre ocupado. Ela nunca está quando precisamos dela. Quando essas palavras são usadas como exagero de linguagem, é comum provocarem não compaixão, mas reações defensivas. Palavras como frequentemente e raramente também podem contribuir para confundir observação com avaliação. Avaliações. Observações. Você raramente faz o que eu quero. Nas últimas três vezes em que comecei alguma atividade, você disse que não queria fazê-la. Ele aparece aqui com frequência. Ele aparece aqui pelo menos três vezes por semana. O primeiro componente da CNV acarreta necessariamente que se separe observação de avaliação. Quando combinamos observações com avaliações, os outros tendem a receber isso como crítica e resistir ao que dizemos. A CNV é uma linguagem dinâmica que desestimula generalizações estáticas. Em vez disso, as observações devem ser feitas de modo específico, para um tempo e um contexto determinado. Por exemplo, Zequinha não marcou nenhum gol em 20 partidas. Em vez de Zequinha é péssimo jogador de futebol. A CNV em ação, o palestrante mais arrogante que já tivemos. Este diálogo ocorreu durante um seminário que eu conduzia. Após cerca de meia hora de apresentação, fiz uma pausa para abrir espaço para manifestações dos participantes. Um deles levantou a mão e declarou Você é o palestrante mais arrogante que já tivemos. Tenho várias opções para escolher quando as pessoas se dirigem a mim dessa maneira. Uma delas é levar a mensagem a mal. Sei que faço isso quando sinto grande necessidade de me curvar, me defender ou arranjar desculpas. Outra opção, na qual estou bem treinado, é atacar a outra pessoa pelo que considero um ataque contra mim. Naquele dia, escolhi uma terceira opção. Concentrar-me no que poderia estar por trás da afirmação daquele homem. Deduzindo das observações que ele estava fazendo. Será que você está reagindo por eu ter demorado 30 minutos corridos para apresentar minhas ideias até vocês terem tido chance de falar? Não. Falando, você faz tudo parecer simples demais. Você está reagindo por eu não ter dito nada sobre como, para algumas pessoas, pode ser difícil pôr o processo em prática? Não. Não para algumas pessoas. Para você. Então, você está reagindo por eu não ter dito que o processo às vezes pode ser difícil para mim mesmo? Isso mesmo. Você está aborrecido porque você teria apreciado algum tipo de sinal de minha parte que indicasse que eu mesmo tenho alguns problemas com o processo? É isso mesmo. Mais relaxado. Agora que estava em contato com o sentimento e a necessidade da pessoa e dirigindo minha atenção para o que ela poderia estar me pedindo. Você gostaria que eu reconhecesse agora mesmo que esse processo pode ser difícil para eu mesmo colocar em prática? Sim. Tendo esclarecido sua observação, seu sentimento e seu pedido, faço uma introspecção para ver se estou disposto a fazer o que ele pede. É, esse processo muitas vezes é difícil para mim. Ao longo do seminário, você provavelmente me ouvirá descrever vários incidentes em que lutei ou perdi completamente o contato com esse processo, essa consciência que estou apresentando para vocês. Mas o que me faz persistir são as conexões de proximidade com outras pessoas, conexões que acontecem quando consigo me manter no processo. Exercício 1. Observação ou avaliação. Para determinar sua habilidade de discernir entre observações e avaliações, faça o exercício a seguir. Circule o número de qualquer afirmação que seja uma observação pura, sem nenhuma avaliação associada. 1. Ontem, João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. 2. Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia à TV. 3. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. 4. Meu pai é um homem bom. 5. Maria trabalha demais. 6. Luiz é agressivo. 7. Cláudia foi a primeira da fila todos os dias desta semana. 8. Meu filho frequentemente deixa de escovar os dentes. 9. Antônio me disse que eu não fico bem de amarelo. 10. Minha tia reclama de alguma coisa toda vez que falo com ela. Aqui estão minhas respostas para o exercício 1. Aqui estão minhas respostas para o exercício 1. 1. Se você circulou esse número, discordamos. Considero sem nenhum motivo uma avaliação. Também considero uma avaliação inferir que João estava com raiva. Ele podia estar magoado, amedrontado, triste ou outra coisa. Exemplos de observações sem avaliação poderiam ser João me disse que estava com raiva ou João esmurrou a mesa. 2. Se você circulou esse número, estamos de acordo em que se fez uma observação a qual não estava associada nenhuma avaliação. 3. Se você circulou esse número, estamos de acordo em que se fez uma observação a qual não estava associada nenhuma avaliação. 4. Se você circulou esse número, discordamos. Considero homem bom uma avaliação. Uma observação sem avaliação poderia ser durante os últimos 25 anos meu pai tem doado um décimo de seu salário a obras de caridade. 5. Se você circulou esse número, discordamos. Considero demais uma avaliação. Uma observação sem avaliação poderia ser Maria passou mais de 60 horas no escritório esta semana. 6. Se você circulou esse número, discordamos. Considero agressivo uma avaliação. Uma observação sem avaliação poderia ser Luiz bateu na irmã quando ela mudou de canal. 7. Se você circulou esse número, estamos de acordo em que se fez uma observação a qual não estava associada nenhuma avaliação. 8. Se você circulou esse número, discordamos. Considero frequentemente uma avaliação. Uma observação sem avaliação poderia ser Esta semana meu filho deixou duas vezes de escovar os dentes antes de dormir. 9. Se você circulou esse número, estamos de acordo em que se fez uma observação a qual não estava associada nenhuma avaliação. 10. Se você circulou esse número, discordamos. Considero reclama uma avaliação. Uma observação sem avaliação poderia ser Minha tia telefonou para mim três vezes esta semana e em todas falou de pessoas que a trataram de alguma maneira que não a agradou. A máscara Sempre uma máscara branca e segura na mão magra. Ela sempre tinha uma máscara diante do rosto e em verdade o pulso que a segurava com leveza era adequado à tarefa. Às vezes, entretanto, não haveria um arrepio, um tremor na ponta dos dedos, ainda que bem leve. Ao segurar a máscara, durante anos e anos fiquei curioso, mas não ousei perguntar. E então, num movimento grosseiro, olhei por trás da máscara e não encontrei nada. Ela não tinha rosto. Ela havia se tornado meramente a mão que segurava a máscara com elegância. Anônimo.